João Gonçalves de Araújo, nasceu em Campina Grande no ano de 1936. 40 anos de carreira, cantor e compositor consagrado, o rei do forró de duplo sentido, autor de sucessos imortalizados na voz de grandes artistas. Quando eu comecei, eu achava que fazendo, quando eu tivesse umas 50 músicas gravadas, eu já estava bem demais, já estava rico, entendeu? Mas aí, quando eu passei das 100 músicas gravadas e depois também eu mesmo cantando, que foi aquele pipoco da pescaria em Boqueirão, e eu fui convidado para fazer o meu primeiro LP pela TPK. Depois gravei pela Copacabana, gravei pela CBS, gravei pela Poligrã, gravei pela Continental, Lança, Chanteclerc e muitos outros gravadores. Depois voltei para Campina Grande e aqui fazendo alguns trabalhos independente. Agora, para os fãs do cantor e compositor João Gonçalves e também para os admiradores da música nordestina, é possível conferir toda a trajetória do artista em um filme onde ela está documentada. O documentário As de Copas foi produzido durante um ano e mostra o perfil de todo o trabalho do artista nas várias fases de sua trajetória. O título é também o nome de uma das músicas de sucesso de João Gonçalves. Me chamaram para jogar um pif-paf lá na casa de Pretinho Pai de Joca. Três paradas eu armado e não bati. Descobri que esconderam o as de copa. Eu quero o as de copa. Eu quero o as de copa. Está tudo errado, isso é jogo para maloca. Às vezes os caras começavam a me chatear, às vezes ensaiavam uma vaiazinha, coisa, eu quero o as de copa, entendeu? Aí eu pedia o baralho lá que tinha sumido, né? Mas isso foi num jogo de baralho mesmo e seu pretinho era o dono da casa e sumiu mesmo o as de copa. Aí ele ficou danado procurando. Rapaz, cadê o as de copa? Aí surgiu a música. Rodrigo Nunes é o diretor do documentário. Passando com um amigo, Mestre Araújo, que é o produtor do documentário, ele deu a sugestão, rapaz, por que a gente não faz um filme com o João Gonçalves? Aí a gente foi amadurecendo, até que fizemos o roteiro, trouxemos para a Joana, mostramos aí, ele gostou, né? E começamos a filmar em maio de 2009, né? Aí no começo desse ano, mais ou menos em maio também, a gente concluiu a edição, fizemos uma montagem de uma hora e vinte, mais ou menos, né? Mas aí, como a gente mudou o foco, a gente queria fazer um, já lançar esse material maior, mas a gente resolveu trabalhar festivais de cinema, então a gente fez uma montagem de vinte minutos. E esse material maior ficou para uma versão posterior em DVD, né? Uma hora e vinte, uma hora por aí. Ele revela que além da atuação nesse trabalho como profissional, também se tornou um autêntico fã de João Gonçalves. Eu gosto mesmo de trabalhar com isso, né? A oportunidade de me aproximar de João Gonçalves, conhecer o trabalho dele melhor, né? Eu gosto também, tenho trabalho com músico também, tive a oportunidade de conhecê-lo com músico, com compositor, né? Então, assim, foi uma oportunidade ímpar para mim. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade de ter feito esse documentário, de ter aproximado de João Gonçalves. Com duração de vinte minutos, o documentário As de Copas contém depoimentos dos principais intérpretes das músicas de João Gonçalves, além de amigos e pesquisadores da música nordestina, relatando a vida e a obra do artista. João Gonçalves tem um estilo irreverente. Até hoje foram 12 LP's e 11 CD's gravados. O mais recente tem o título Pare de Fumar. São mais de mil composições editadas. O lançamento do documentário As de Copas, vida e obra de João Gonçalves, será nesta sexta-feira, no Teatro Rosil Cavalcante, em Campina Grande. O evento começa a partir das sete horas da noite, com entrada franca. Me chamaram pra jogar um pifipaf lá na casa de Pretinho Pai de Joca. Três paradas eu armado e não bati. Descobri que esconderam as de copa. Eu quero as de copa. Eu quero as de copa. Tá tudo errado, isso é jogo pra maloca.